Fala aí, pessoal! Vamos aqui, vamos pra mais um vídeo, terça-feira, com informações do São Paulo. O Carlos Belmonte tá aparecendo em tudo que é canto agora. Os caras até liberaram agora comentários nas redes sociais, hein? Depois do título, Júlio Casares, Belmonte, tá liberado pra todo mundo comentar. Ele participou aí de mais uma entrevista e vou trazer pra vocês algumas informações importantes que ele acabou levando, falando de reforços, Lucas e muito mais nesse vídeo, tá, pessoal? E também o nosso treinador, Dorival Júnior, falando aí, né, dando uma expectativa de mais um ano muito bom no São Paulo. Vamos cobrar essa fala do Dorival Júnior, igual fizemos esse ano e deu certo. Falamos que iríamos cobrar, deu certo, São Paulo foi campeão e agora vamos cobrar de novo. E falando de Dorival Júnior, o pessoal perguntando do quadro, né? Rapaziada, acredito eu que essa semana chega, tá? Deu uma traduzinha aí no envio do quadro, mas já foi enviado, essa semana deve chegar o quadro do Dorival Júnior, o novo aí objeto do nosso cenário aí de decoração aí que o pessoal tá ansioso aí, cobrando, imaginando como que deve ser esse quadro. Aguarde aí que logo, logo tá chegando, acredito eu que chegue nessa semana, tá, pessoal? Olha só, falaram também referente ao Caleri, né? Ontem levamos o vídeo de notícias pra vocês e assim que levei o vídeo, havia saído a notícia da cirurgia do Caleri, tá, pessoal? Então, fica até o final do vídeo que tem muita coisa importante pra você ficar super atualizado aqui no nosso canal com as informações do nosso tricolor. Mas antes, aquele likezão no início do vídeo, muito obrigado pelo seu like e a sua inscrição também, que é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando, batendo 200 mil inscritos, atingindo essa marca aqui no canal, eu vou escrever uma pessoa pra levar um presente, uma camisa de quem? Do nosso tricolor paulista e você aí pode ser o vencedor. Pessoal, aproveitar aí a galera, né, que tá empolgada com o título e tudo mais, capinhas da Golcase, Júlio Casares postou uma foto lá com uma capinha do campeão, essa capinha aqui que ele postou, ó, e o pessoal lá ficou maluco, né? Falou assim, eu quero, eu quero, né? Muitas pessoas não sabiam, né, qual é o lugar que tá vendendo essas capinhas, tá? E tem o nosso cupom, aí na tela o QI, codi na tela pra você, capinha do campeão no São Paulo, você compra duas capinhas, leva mais duas gratuitas com frete grátis e desconto adicional com o nosso cupom Teclas Daniel. Então, não perde essa oportunidade, tá, pessoal? O cupom ainda é válido, tá? Eu tenho algumas capinhas aqui, personalizadas lá da Golcase, tá? Produtos licenciados do São Paulo e você comprando a ajuda do São Paulo, na compra de duas, você leva mais duas capinhas, total de quatro capinhas da Golcase, QR Code na tela e o linkzão eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Aproveite, hein, galera? As capinhas são lindíssimas, de alta qualidade e tem garantia de um ano, hein? Aproveite lá essa oportunidade na Golcase. Pessoal, falando do Caleri, né? Aconteceu ontem a cirurgia do nosso atacante de uma forma assim inesperada, o São Paulo queria ter uma garantia primeiro, né, ali das pontuações no brasileiro pra ficar tranquilão e tudo mais e acabou que o São Paulo já aproveitou e falou assim, pô, vamos operar. Isso, primeiramente, o São Paulo já pensando também no ano que vem pra ele já começar uma pré-temporada em alto nível, né, podendo ajudar também o São Paulo na Supercopa. Então, o São Paulo tá avisando essa competição já para o ano que vem. O São Paulo quer esse título pra ficar mais um título na nossa galeria, tá, pessoal? E ele foi operado na Argentina por uma decisão do próprio Caleri, tá, pessoal? E o São Paulo acompanhou de perto, né, todo o procedimento cirúrgico. Apesar aí do bom rendimento que o Caleri teve aí nessa temporada, né, ele entende que pode entregar ainda mais após a cirurgia, né, que essa lesão estava incomodando ele durante aí toda a temporada, revelou que jogou com dores aí durante seis meses com essa lesão, né, e agora operado, voltando para o ano que vem, certamente deve ser um ano mágico do Caleri já focando na Libertadores. Então, é uma excelente recuperação e é nosso desejo ao Caleri. Ele já até gravou um vídeo para a torcida, né, falando que tá tudo bem e certamente vai voltar voando o nosso camisa 9. Ele jogando aí meia bomba já incomodou demais? Imagina 100%, hein? Pessoal, tá na tela aí o nosso desempenho como visitante no Brasileirão. O São Paulo está na 19ª colocação com apenas seis pontos, pessoal. Foram seis empates e seis derrotas, nenhuma vitória. O São Paulo ali só está acima do América Mineira. Então, é uma campanha do São Paulo muito feia, né, no Brasileirão. Esperamos que o São Paulo melhore esse posicionamento, né, porque tá bem complicado. Tá aí na tela para vocês os dados do São Paulo aí e dos demais times da Série A como aí um desempenho como visitante do Brasileirão. Então, o São Paulo tá muito mal, cara. O ano, assim, de brasileiro de São Paulo, horroroso desempenho fora de casa, né? E nos últimos três anos, se você puxa aí, cara, desde a gestão Casares, o São Paulo não vai bem em nenhum brasileirão. Então, mais um ano aí bem ruim do São Paulo no brasileiro e precisamos melhorar isso para o ano que vem, né, pessoal? Começar a incomodar fora de casa, vencer jogos grandes aí pelo brasileiro, tá? Tá o desempenho do São Paulo atualizado para vocês. E o Carlos Belmonte apareceu em entrevista ao Globo Esporte, pessoal. E acabou, mais uma vez, falando de Lucas Moura. Tudo agora é Lucas Moura. Ontem o Lucas também participou do programa Arena SBT, que, por sinal, tá muito legal esse programa aí. Foi a estreia ontem do Cléber Machado. Assistiu o programa inteirinho, pessoal. E tá outra pegada o programa, tá? Diferente de como era antes. Um programa que vale a pena acompanhar. E aí fica a dica aí para vocês também. Eu gostei bastante, tá? Dele falou lá o Carlos Belmonte no Globo Esporte, referente aí o foco, né, que é contratar o Lucas Moura para o ano que vem. Olha o que disse o Belmonte ao Globo Esporte, abre aspas. O Lucas, do nosso ponto de vista, é o principal reforço que desejamos para 2024. Se pudermos gastar todas as nossas balas em um atleta, será na permanência dele. Isso está claro para nós aqui. Não quero gerar expectativa e nem colocar pressão no Lucas. O Lucas combinou conosco que ficaria até dezembro. E depois ia pensar se continuaria ou não. Vamos respeitar o combinado, porque ele respeitou tudo com a gente. Mas claro que é o nosso desejo máximo tê-lo aqui. Já estamos conversando com os empresários, deixando o Lucas bem à vontade. Vamos fazer uma proposta importante, afirma aí Carlos Belmonte. Está nítido que o São Paulo aí, cara, o foco é permanecer no Lucas, né? E realmente, galera, é um jogador diferenciado, que faz muita diferença, né? Eu acho que o São Paulo tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer um investimento aí no Lucas, que vale a pena. É um jogador identificado, já conhecemos, né? Não é nenhuma aposta, né? Então o São Paulo, acredito eu, que não terá nenhum prejuízo aí em fazer uma certa loucura aí, entre aspas, para a vinda do Lucas Moura para o ano que vem, tá? Então vamos torcer para o São Paulo conseguir isso. Tudo depende também aí do Lucas, né? Como que vai ser o desejo dele, se vai ter proposta da Europa. Certamente deve pesar se aparecer alguma proposta da Europa. E se não aparecer nenhuma, tudo encaminha que o São Paulo deve assinar com o Lucas por pelo menos mais um ano. E ele disse no programa Arena SBT ontem, ao vivo, né? Que o desejo dele ia ficar, que ele tem vontade de disputar a Libertadores, que nunca disputou a Libertadores, né? Seria a primeira dele no ano de 2024, pessoal. Ele ainda vai tomar decisão com calma aí, segundo as palavras do Lucas Moura, tá? Vai pensar com pessoas importantes aí, que convive com ele, sua esposa, né? Vai ver tudo direitinho de como que vai ser. Então tem muita coisa para rolar, o Lucas ainda está calmo, né? Referente a isso, ele vai aguardar proposta, rapaziada. Isso é fato, tá? E se não aparecer nenhuma, ele certamente deve ficar no São Paulo por mais um ano, tá? Olha só, o Belmonte falou sobre a importância da torcida, né? Valorizando o torcedor referente à situação financeira e vinda de bons jogadores como o Rames Rodrigues e também o Lucas, tá? Olha o que ele disse ao Globo Esporte, pessoal, abre aspas. Não tivemos abalo financeiro por segurar os atletas e trazer Lucas e Rames. As médias de público e arrecadações que tivemos nesse período foram sustentando a ponto de vermos que dava para segurar. Tivemos arrecadações que estavam fora da previsão orçamentária. Oito jogos com mais de 50 mil pessoas. O dinheiro foi entrando graças a esses caras, que o Lucas e o Rames estão aqui, afirma Júlio Casares. Júlio Casares não, Carlos Belmonte, tá, rapaziada? E ele falando, né, referente... Pô, graças a esses caras, os torcedores Lucas e Rames estão no São Paulo. Então, a torcida meio que bancou aí com um público excelente. Claro, o São Paulo sendo campeão também, né? Alivia ali muito. O São Paulo arrecadou aí quase 100 milhões de reais somente na Copa do Brasil. E lembrando, tá, rapaziada? O São Paulo também ganhou uma premiação da Sportsbet. Ou a patrocinadora máster do São Paulo. O São Paulo arrecadou cerca de 1 milhão e 100 mil reais só por ser campeão da Copa do Brasil. Então, o São Paulo ainda ganhou um bônus da parceira aí, patrocinadora máster do São Paulo, tá? Ele falou também, referente ao Everton Ribeiro e Bruno Henrique, né? Que todos os torcedores são paulinos, a grande parte da torcida do São Paulo fica querendo saber sobre esses jogadores, né? Ele falou a TNT Sports dessa vez, referente a isso. Olha só, abre aspas. Nós estamos olhando para esses atletas, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Como olhamos para o Lucas e o Rames Rodrigues. Os dois jogadores são jogadores extra-série e interessariam a qualquer time do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Fecha aspas, Carlos Belmonte. Quase que eu falei Júlio Cazares de novo, hein, rapaziada? Olha só, então a gente entende aqui, né? O São Paulo, de fato, está atento, monitorando as situações dos jogadores. Vive aí uma situação ainda em dúvida se vai renovar lá com o Flamengo, o Bruno Henrique, Everton Ribeiro e tudo mais. Agora com a vinda do Tite, certamente os caras vão começar a fazer um planejamento, tá? Mas assim, galera, são dois jogadores com uma idade um pouco avançada e para trazer o São Paulo vai ter que colocar uma grana um pouco alta, tá? Eu tomaria cuidado, viu, cara? É bom jogador o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro são bons jogadores, de fato. Mas eu tomaria muito cuidado, o Bruno Henrique vende uma lesão séria, o Everton Ribeiro não está conseguindo desempenhar um bom futebol durante 90 minutos. Isso também é um questionamento entre torcedores do Flamengo que ele não está aguentando. Então o São Paulo tem que ver aonde está se enfiando e não entrar na onda do torcedor, tá? Tem que tomar cuidado. Tem que ter um certo cuidado e uma avaliação correta para não ter prejuízos financeiros. O São Paulo não pode ter mais prejuízos financeiros em contratações erradas. Então eu tomaria um cuidado. Eu não entraria nesse oba-oba aí de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Estou vendo uma galera com oba-oba e tal. Tem que contratar, tem que trazer. Tem que tomar cuidado, cara. Fica um alerta aí. Tomara que o São Paulo esteja estudando referente a isso. Quero saber a sua opinião também. Comente no vídeo. E o Dorival participou do programa da Globo, pessoal. Olha só o que ele disse referente aí por briga por título. Abre aspas. Tudo são etapas para que chegue uma possibilidade de vencer a Libertadores. Não tenho dúvidas de que no ano que vem brigaremos por no mínimo um campeonato. É questão de comportamentos não se alterarem, não mudarem posicionamentos e principalmente passarmos a dar atenção ainda maior. Todo esse trabalho foi finalizado com a conquista da Copa do Brasil porque todo o clube, todo se mobilizou. Não só a comissão e jogadores, disse aí o nosso treinador Dorival Júnior. É, essa fala ali levou praticamente esse ano que não tinha dúvidas que brigaria aí por um título e o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Será que dessa vez aí Dorival vai bingar mais uma? Vai ter mais um título no ano que vem? Tomara, hein, rapaziada. Eu gostaria, confesso para vocês, de ganhar de novo a Copa do Brasil. Eu gostei, viu? Eu gostei desse campeonato. Mas se pintar a Liberta para o ano que vem, rapaziada, está maravilhoso, hein? E o São Paulo seria a tetra aí da Libertadores. Seria, cara, mágico, né? O São Paulo viveu momentos assim ruins, né? Durante anos sem ganhar nada e tudo mais. Rivals se aproximaram ao São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Imagina o São Paulo. Ficou um bom tempo parado e na hora que começou a ressurgir, foi lá e ganhou a Copa do Brasil e pintou mais uma Liberta. Já pensou? Isso aí, cara, é São Paulo. Não duvide em nada disso, hein? Vou ficando por aqui, pessoal. Este é o vídeo. Espero que tenham curtido nossas informações. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!